Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês que é a tag o que tem na minha bolsa. Então eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu carrego nela. E ultimamente a bolsa que eu tô usando é essa aqui, que é a bolsa saco, que eu mostrei no vídeo de comprinhas. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. Vou começar a mostrar o que tem dentro dela. Primeira coisa é a chave do meu carro. Depois tem o meu celular, que é uma coisa que eu não vivo sem, ela não corre pra tudo que é lado. Então, quando eu não saio de bolsa no meu bolso, comigo na mão, quando eu saio de bolsa, eu tô tendo a bolsa. Tem... Ingressos de cinema, que a gente viu esse final de semana. Se eu ficar, eu uso da lei 2. Também tem o oce, que a gente viu semana retrasada. Então, faz tempo que eu não mexi na minha bolsa. Tem a minha carteira. A minha big carteira, que não é pequenininha. Cabe a vida dentro dela. Aqui tem os meus cartões, meus documentos, tem fotos dos meus sobrinhos, do meu namorado, da família, da mãe, do pai, tudo. Tem dinheiro. E eu adoro ela, porque ela é bem grandona, tem bastante espaço pra guardar as coisas. Tem também esse bloquinho aqui. Esse aqui eu comprei lá em Vento Gonçalves. Fazia tempo que eu tava procurando um bloquinho não muito grande pra eu botar dentro da bolsa. E eu achei esse aqui. Ele é assim, ó. É aqui que eu faço as minhas anotações. Que eu prefiro fazer no caderninho do que no celular, porque às vezes eu acabo me perdendo. E também tem uma caneta. Essa aqui é do Mickey. Olha que bonitinha. Comprei lá em Orlando. Vou deixar o link das comprinhas de Orlando aqui embaixo também pra vocês darem uma olhada. Tem também o cabo do meu iPhone e um carregador portátil. Eu ligo um no outro, ligo um no celular pra carregar a bateria. Tem essas balinhas aqui. Que eu comprei lá no Uruguai. São bem boas. Ela é assim. Tem meu óculos. Que é... Eu sempre tô trocando os de óculos, mas o que eu tô mais usando ultimamente é esse aqui. Que é da Forever 21. Modelo redondo. Lindo. Maravilhoso. Tem também um remédio. Doorflex. Tem uma piranha. Que às vezes eu quero prender o cabelo. Então eu sempre deixo uma piranha dentro da bolsa. Ou um rabicol, o que seja. Tem dois lip balms. Eu sempre deixo vários. Pra... Porque às vezes eu gosto de usar um, às vezes eu gosto de usar o outro. Então eu sempre deixo mais que um dentro da bolsa. E um é o Eos. De morango. E o Carmex de morango também. Tem também um gloss. Da Mary Kay. Tem esse bloquinho aqui. Que a gente ganha esse final de semana lá na Rene. Ele vem com a canetinha. E dentro ele tem uns post-its. E essa parte em branco aqui. Bem legal. Gostei bastante. Tem também um fone. De ouvido. Eu gosto bastante de ouvir música. Então se eu passo o dia fora. Ou alguma coisa assim. Eu sempre carrego um... Um fone. Pra passar o tempo. E a última coisa. É a minha GoPro. Se eu me deixo dentro da bolsa. Vai que eu quero tirar alguma foto. Alguma coisa. E... Pra não gastar tanto a bateria do celular. Eu também uso ela. Bom gente. O que tinha na minha bolsa era isso. Vocês podem ver que não tem tanta coisa. É mais pro giganga mesmo. E quando eu carrego bolsas maiores. Eu carrego mais coisas. Tipo maquiagem. Quando eu vou passar o dia fora. Os remédios que eu tomo. Os remédios naturais que eu tomo. Também carrego num... Num potinho. Pra não esquecer de tomar. Então... Quando eu carrego uma bolsa maior. Eu sempre carrego umas coisinhas a mais. Mas aí eu mostro pra vocês no próximo vídeo. Se vocês quiserem. E deixem aqui um comentário. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. E deem um joinha aqui. Pra ajudar a divulgar o vídeo. E é isso. Beijos. E até a próxima. Tchau. 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 Música